Fala galera, beleza? Aqui é o Ronaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo a parte 2 de um vídeo que vocês curtiram muito aqui no canal, galera Da parte de panqueca que eu fiz que vocês curtiram muito, que muita gente tá fazendo agora no YouTube E assim galera, é o seguinte, eu vi todas as sugestões que vocês me mandaram no Twitter E assim, eu decidi escolher um tema que uma pessoa mandou, que eu particularmente curti muito Então assim galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês Vamos tentar bater nesse vídeo galera, 150 mil likes Galera, sério, clica no gostei, clica muito no gostei, e para o que você tá fazendo, clica no gostei Desce aqui embaixo, clica, clica muito, clica uma vez, clica duas Então assim, o seu gostei é um segundo que você gasta aí pra clicar no gostei, já me ajuda muito Então clica no gostei, eu tenho certeza que essa meta vai ser fácil, porque vocês são foda Se inscreva no canal também se você não for inscrito, tá? Isso ajuda muito também E assim, vamos começar o vídeo galera O tema que a gente vai fazer aqui, que foi escolhido é Rede social Não sei se vai dar certo, vamos tentar E vamos começar, né? Bora, mano Vamos começar a fazer então as artes aqui na nossa frigideira E mano, qual é a rede social que a gente começa aqui? Qual é a rede social que a gente faz primeiro? Ah velho, vamos começar pelo Instagram, que o Instagram é demais É, a gente usa muito o Instagram Vou olhar aqui galera, só pra ver como que é o símbolo do Instagram O símbolo do Instagram é esse aqui ó Que nem vocês podem ver galera, o símbolo do Instagram tem várias cores Tem um fade meio que uma cor entrando na outra Vai ser bem difícil de fazer Mas, vamos tentar Vamos começar aqui ó, vamos começar fazendo primeiro ó O quadrado do Instagram ó Quadrado ó Fiz o quadrado bonitinho E vamos fazer um quadrado que tem por dentro galera É um outro quadrado que tem por dentro Ó assim ó Ó Nossa, ficou muito feio Nossa, ele ficou tortão Tem uma bolinha aqui assim no meio Uma gotinha aqui Basicamente é isso Agora a gente tem que colorir o símbolo né mano É meio que ficou um roxo Vermelho, amarelo Nossa, vai ser difícil mano Sério mano, vai ser muito difícil fazer isso aqui Nossa, vai ser muito difícil A gente bota um roxo Roxo, roxo, roxo Até aqui mais ou menos Aqui por dentro também Coloca aqui um vermelho assim Tá Beleza E agora um pouquinho de amarelo Eu acho que vendo aqui assim de cima galera Não ficou muito parecido Nem um pouquinho Não ficou nem um pouco parecido Mas vamos esperar Vamos esperar ficar pronto Vamos deixar aqui ferver um pouquinho Esquentar um pouquinho Pra gente ver o resultado final né galera É o que importa né Bom galera, já tem uns 5 minutos Que a gente tá deixando aqui a nossa panqueca esquentando Aqui a nossa frigideira E eu acho que finalmente Tá na hora da gente tentar tirar ela né Vamos tentar Muito cuidado Vamos tirar aqui assim Umas partes que agarram velho Assim Calma 1, 2, 3 Ficou ruim não Eu achei que ia ficar pior Mano Eu achei que ia ficar pior velho Olha isso aqui Bem, não ficou tão ruim não mano Lembra demais Lembra De Mais galera Ficou top Entendeu Sim, o Instagram ficou muito top Mano Vamos então colocar essa panqueca aqui em algum lugar Pra gente fazer a próxima Bora Vamos mano Mas aonde Pega um prato pra gente Pra gente colocar ela Pegar uns 3 de uma vez Pra gente colocar as outras de uma vez Pra não perder tempo Não vai voltando Tá, peraí Deixa eu pegar Ih Gaveta errada É aqui Quatro Ih, pesado Toma Valeu mano Vamos então colocar Nossa primeira panqueca Que a gente fez aqui no prato Vou colocar aqui então Nosso Instagram aqui E vamos pra Esse aqui eu vou querer comer de novo Não mano O Instagram é meu Esse aqui é eu que fiz Pô, se você quiser Você faz uma panqueca aí pra você Essa aqui é a minha Então deixa eu fazer uma aqui então Mano Fazer aqui uma então O que você tá fazendo Mano Tá um trem pra eu comer Isso é o que? Um ovo frito mano É Você tá fazendo um ovo frito de panqueca Ah, eu tô com fome Pô mano A gente podia fazer um ovo frito de verdade Se você quisesse Ah, aqui ó Já tamo aqui na frigideira já Aí ó Meu ovo tá ficando igual Aí ó Ah Mano Realmente ficou idêntico A um ovo frito Ficou idêntico Dá um pratinho aí pra eu comer Calma, coloca aqui Mano, ficou imperfeito Ficou um frito de verdade Quem quer um ovinho? Quem quer um ovinho? Ó Pra que outro? Pra que fazer um ovo frito de verdade Quando você pode fazer um ovo de panqueca, né mano? Exatamente Genial Bom galera Vamos então pra nossa próxima rede social E mano Vamos fazer o Facebook No verdade Facebook parece que é fácil de fazer Olha aqui ó Meu Facebook Ah, esse vai ser de porra Inclusive o meu tá com Mil e três notificações Nossa Tem que abrir estreia Pra ver o que é É, tem muito tempo que eu não uso meu Facebook galera Mas eu vou voltar a usar Enquanto isso Vamos tentar fazer o símbolo do Facebook Fiquei na panqueca, né mano? Bora mano Vamos tentar? Vai lá Vamos então galera Começar aqui ó Fazendo o F do Facebook Vamos fazer o F aqui Não sei se vai ficar muito certo Mais ou menos assim Isso é um F? Calma mano Vai virar um F Calma Ah Agora pelo menos Sempre um pouquinho Ficou meio feio Ficou Mas lembra um F Parecendo uma ferramenta Vou fazer agora o quadrado Do Facebook Ele é mais prestado aqui Do que pro outro, não é? Acho que é Ó galera Tá ficando da hora o Facebook Mano Vai, tá lembrando demais O Facebook Mano Ah, dá pra lembrar Tá lembrando muito mano Tá ficando muito da hora Bom galera Acabei de fazer aqui O símbolo do Facebook Aqui na nossa frigideira Pelo assim Tá ridiculamente feio Tá muito Fala esse Facebook não Mas a minha intenção é Quando a gente virar Se é que há alguma coisa Sei lá Parecida com o Facebook Galera Então galera Vamos esperar uns 5 minutinhos Enquanto isso aqui estiver pronto pra virar Eu volto com vocês Assim galera Já tem uns 5 minutos Mais ou menos Que a gente colocou o símbolo Do nosso Facebook Aqui na chapa Eu acho galera Que já dá pra gente tirar A nossa panqueca A nossa do Facebook Mano Aparece Tá durinho já Ó Tá preparado? Vai Ó 1 2 2 3 2 3 Ficou da hora É Ficou mais ou menos Deu umas feridinhas aqui Foi na hora de tirar Acabei Acabou grotando É mas não ficou péssimo o Facebook Vamos comparar aqui Vamos comparar Esse aqui com mil notificações É o símbolo do Facebook E esse aqui É o nosso símbolo do Facebook Que a gente fez com a nossa frigideira Que a gente fez de panqueca Comenta aqui dando a sua nota Se você acha que ficou bom Ou se você acha que ficou ruim Brenner Você mano De 0 a 10 Quanto você dá pro meu Facebook? Ah Uns 8 8 O Brenner Deu 8 Que nota você daria? Comenta aí De 0 a 10 Qual nota você dá Pro meu Facebook E pro meu Instagram Que nota você dá pro meu Instagram? Ah não Seu Instagram Uns 9 Porque você conseguiu fazer Mais ou menos Aqui o degradê De cores É galera Comenta aqui a nota de vocês Pro meu Instagram E pro meu Facebook E pras próximas asas Que eu ainda vou fazer galera Bom galera Vamos então pra nossa Próxima rede social Que a gente vai fazer Aqui na nossa frigideira E mano Qual rede social você acha que a gente faz? Mano Esse verdinho aqui Tá me lembrando o Whatsapp Véio O Whatsapp O Whatsapp Mano Vamos fazer o Whatsapp Tô olhando aqui galera O Whatsapp é simplesmente Verde e branco Parece ser bem tranquilo galera Vamos começar a fazer daqui então galera Vou começar aqui galera Fazendo o contorno do nosso Whatsapp Ó O contorno do nosso Whatsapp Bonitinho Quadradão Beleza Já fiz a borda Vou vir com o branco aqui galera E vou vir com o branco aqui Que ele meio que eu tenho que fazer um balãozinho ó Calma 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 E agora eu tenho que fazer um telefonezinho dentro Nossa mano Ficou meio feio Mas É o melhor que tá dando pra fazer galera Vamos preencher aqui então O nosso Whatsapp aqui ó Não mano Tô torcendo pra esse negócio dar certo Ah mano Certo vai dar Só vai ficar bem feio mesmo Calma Não subestima Vamos esperar esse negócio ficar pronto E daqui 5 minutos a gente vai ver o resultado do nosso Whatsapp Galera eu acho que já tá pronta a nossa panqueca Vamos virar ela? Vamos virar? Vamos virar Vamos ver o que que dá 1, 2, 3 Vai Ah mano Deu certo Ficou da hora de... Ficou meio queimada a morra Mas ficou da hora A galera fica menosprezando meu Whatsapp É difícil pra caramba fazer arte na panqueca galera Olha aqui Tá parecendo uma carinha Eu pensei quando eu tinha aceito um olho a boquinha e a panqueca que tinha sido dada Tá ligado? Mas não galera Esse aqui é o símbolo do Whatsapp Tá parecendo uma carinha liso Tá parecendo um rostinho Olha isso Tá parecendo uma carinha Mas ó Vou colocar o símbolo do Whatsapp do lado ó Esse aqui é o símbolo do Whatsapp de verdade Sem carinha Sem carinha Sem carinha Sem nada Ah mano Vai Lembra um pouquinho Aqui é o balãozinho do Whatsapp O telefonezinho Ah velho Dá pra aceitar que esse aqui é um Whatsapp De 0 a 10 Brenner Nossa isso aí eu acho que eu vou dar um 6 Ah é um 6 6.6 é 60% na prova que vai lhe 10 Já passa de ano Só por causa das coisas É mesmo E vocês galera De 0 a 10 Comenta assim ó Whatsapp nota 5 Instagram nota 9 Comenta todos aí Sério Eu quero a opinião de vocês galera Bom galera A gente já fez aqui então ó O Instagram O Whatsapp E o Facebook Mano Que mais a gente faz agora De panqueca aqui Ah mano Você só fez Rede social até agora Tenta fazer O Iphone novo Que eu não sou O X O Iphone 10 Vamos tentar Vou só dar uma pesquisada aqui Pra gente ver Como é que É ele direitinho A grande característica Do Iphone 10 Essa câmera na vertical Vamos então Fazer o Iphone X De panqueca Aqui pra vocês galera Vamos começar então galera Qual cor que a gente faz O preto ou o branco? Faz o branco O branco? Isso Vamos então galera Faz ele bem grandão Assim ó Ó Ó Já tem que fazer A câmera preta Vamos fazer aqui A câmera galera Tem um pinguinho branco No meio Ai 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 Que foi Tem que ter o cima da Apple Agora aqui né É a maçãzinha Caramba mano Calma que é difícil Quer fazer a maçã Mano A última vez A sua maçã ficou melhor Confio no aninho em você Mano Faz uma maçã De respeito aí Meio com uma mordidinha Boa mano Agora faz o cabinho O cabinho é separado O cabinho é mais em cima Cabinho dela? É mais em cima Ah é separado É Boa Agora preencher ela Pra preencher Porque Ah é verdade Preenchida Acho que ficou bom Mano Essa ficou boa É Vamos preencher então O nosso iPhone 10 aqui Só tacar branco aí E rezar Vai dar certo né mano Ó Bom galera Nosso iPhone 10 branco Já tá pronto Agora a gente tem que esperar Pra ver o resultado né galera Vamos deixar ele aqui Mais ou menos uns 5 minutos Até ele ficar pronto E daqui a pouco Eu volto com vocês Pra gente ver o resultado Do nosso iPhone 10 Bom galera Eu acho que já tá bom mano Eu acho que já ficou pronto Será que dá pra descolar? Vamos torcer pra dar certo né mano Acho que já tá bom já mano Escolou muito fácil Galera Vocês estão preparados? Você tem um iPhone 10 Eu acho que é o primeiro iPhone 10 Feito de panqueca Mas vocês estão preparados Olha isso aqui ó Conta comigo mano 1 2 3 Mano Mano É o iPhone 10 Quebrado Eu quei muita expectativa Achei que ia tá bom A maçã ficou legal A câmera ficou par Ah deu pra Calma Tenta virar Tá quente? Ai É um iPhone 10 De respeito Entendeu? Ao contrário É porque é Mas fica ao contrário Por causa que esse negócio Tipo A gente desenha de uma forma Quando vira Tá invertido Não dá pra ter muita noção Não dá pra ter muita noção Ah ficou bom lá Ah não ficou ruim não mano Eu acho que os aplicativos Ficaram melhores Com certeza Mas o iPhone 10 Não pro gasto galera Não pro gasto Eu nunca vi Um iPhone 10 de panqueca Galera Então assim galera Se você gostou desse vídeo Clica no gostei aqui embaixo É muito importante você clicar no like Sério não é mesmo galera Vamos explodir o botão de gostei Porque assim galera Batendo a meta de like Eu posso trazer a parte 3 Desse de panqueca Mas só se vocês gostarem Só se vocês quiserem Muito E é isso galera Me sigam em todas as redes sociais Pra gente ter um contato mais direto E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E é isso galera